Esse é um capso e o nosso grande imperador Sol Alexandre de Moraes vai decidir se você pode usar o WhatsApp ou não, porque lógico, você não tem direitos, você não tem nada. Tudo que você tem é graças ao imperador Sol Alexandre de Moraes. Ele que determina o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode dizer, o que você não pode dizer. Tudo é ele que define no final das contas. É isso daí. Então agradeçam, não esqueçam de agradecer ao grande imperador Sol Alexandre de Moraes por essa bondade de ele ter deixado vocês usarem o WhatsApp até aqui. E agora ele vai decidir se ele continua sendo bonzinho com vocês, ou se ele proíbe de vez. Vamos entender esse assunto aqui. É um absurdo. Sequer o pessoal tem o direito, achar que tem o direito de decidir se pode cancelar ou não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês devem se lembrar. Houve uma época aqui no Brasil que de tempos em tempos o WhatsApp caía. Por quê? Porque algum juiz de alguma instância decidia que o WhatsApp não estava obedecendo. O juiz pedia para o WhatsApp coisas absurdas do ponto de vista tecnológico. O que mais tem aqui no Brasil é juiz que é absolutamente uma topeira em termos de tecnologia. Aliás, acho que todos os advogados, toda a área do direito no Brasil é meio topeira em tecnologia. Com algumas poucas exceções, evidentemente. A grande maioria, ninguém sabe nem diferenciar um bit de um byte. Aí no final das contas, o juiz pedia informação para o WhatsApp. O WhatsApp falava, não, essa informação é criptografada, eu não tenho como te entregar. Aí ele falava, não, mas você tem que me entregar e não sei o que lá. Porque a lei e tal fala assim, cara, a lei pode falar o que ela quiser. A informação está criptografada, eu não tenho como te entregar, não tenho o que fazer. E o juiz não quer nem saber. Não porque o artigo 23, parágrafo 14, a linha V, não sei o que lá. Pô, cara, não adianta, não dá, né? É igual o juiz pedir para o pessoal, agora você flutua aí. Não, eu estou ordenando aqui, porque está aqui na lei, artigo 1º, tem que flutuar. E, pô, não adianta o que a lei está escrito. Não tem como fazer, né? Mas, enfim, me lembrou até aquele caso do pessoal que mandou, o juiz brasileiro, que mandou uma intimação lá para o bitcoin.org, para o site do bitcoin, perguntando quanto que a pessoa tinha de bitcoin. Como se o site do bitcoin soubesse quanto cada pessoa tem de bitcoin no mundo. O cara nem, o juiz não faz nem ideia do que seja bitcoin, né? Para ele é uma, não, vou pedir perguntar no site, coisa e tal. Enfim, tem muito isso. E aí o que acontecia nessa época? Aí o WhatsApp não tinha como responder, não respondia. Aí o juiz determinava que bloqueasse o WhatsApp no Brasil. Você lembra? Aconteceu várias vezes isso, né? E aí era um caos, porque muita gente usa o WhatsApp para trabalho. Todo mundo usa o WhatsApp para muita coisa aqui no Brasil. E muita gente usa até para trabalho. E, aliás, até o governo, em várias situações, em várias repartições, vários grupos do governo usam o WhatsApp para fazer suas funções. Então, cancelou o WhatsApp e deixou um monte de gente fora do ar, né? E isso, durante um tempo, foi uma coisa que acontecia, que pegava muita gente. Aí o pessoal começou a usar o Telegram, outras pessoas instalaram o VPN, resolviam o problema, não sei o que lá. Enfim, o fato é que ficou isso. Várias vezes os juízes faziam isso, até que o STF tomou uma decisão dizendo que não pode cancelar o WhatsApp, né? Essa decisão foi correta. Só que foi uma decisão liminar, ou seja, uma decisão temporária. Agora, eles vão analisar o mérito e decidir se realmente o juiz pode ou não pode cancelar o WhatsApp, pode suspender o WhatsApp pela justiça. E eu temo essa decisão, sabe por quê? Porque esse é o tipo de decisão que eles podem querer dizer assim, igual a comunidade europeia falou, ah, mas se tem criptografia ponta a ponta, isso fere a legislação brasileira. Você não pode ter esse tipo de criptografia, então, porque eu quero saber o que as pessoas estão conversando no WhatsApp. Isso é um absurdo, porque é lógico, o pessoal vai dizer que eles querem quebrar a criptografia porque, ah, tem traficantes e tem pessoas maldosas, sequestradores e coisa e tal. E o fato é o seguinte, eles falam isso, mas na prática o que eles vão procurar é a pessoa que não pagou imposto, o inimigo político dele, saber se a namorada dele está traindo ele com alguém. É isso que a justiça vai acabar usando esse tipo de poder se eles estiverem. É isso a importância da tecnologia, da criptografia, né? Então, é isso daí. O WhatsApp vai julgar se o Alexandre de Moraes, tudo cai na mão dele, né? Que coisa impressionante isso, não é mesmo? Tudo é o Deus Sol que define aqui no Brasil se pode, se não pode. Você já agradeceu ao Deus Sol hoje? Agradeça ao Deus Sol. É muito importante você agradecer a ele, entendeu? Ele que está salvando a nossa democracia, destruindo a democracia, mas destruiu a democracia para salvar a democracia. Tem que agradecer a ele. Obrigado, Alexandre de Moraes. Enfim, está aqui a questão toda aqui. Então, como eu falei, foi tomada uma decisão lá em 2016 dizendo que não poderia a penalidade de suspensão temporária de aplicativos de internet devido à função social desse tipo de serviço. Houve uma decisão liminar garantindo isso. Então, realmente, hoje os juízes não podem fazer isso, mas está cheio de juiz doido para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes, que já ameaçou isso, vocês lembram? Ameaçou suspender o Telegram. Se o Telegram não mandasse não sei o que lá, que informação para não sei quem, coisa e tal. E aqui, essa é a situação. Agora, o que esse pessoal não sabe, eu chego quase a torcer para o Alexandre de Moraes decidir que pode suspender e mandar suspender de uma vez para não ter essa porcaria? Porque o que vai acontecer é o que acontece na China, é o que acontece em tantos outros lugares. As pessoas vão aprender a contornar isso daí. Isso é tecnologia. Tecnologia, a gente, nós, os indivíduos, estamos sempre dez passos à frente do governo. O governo até aprende tecnologia, até corre atrás de aprender tecnologia. Mas o governo é um paquiderme paralítico, ele não consegue avançar. É uma lesma tetraplégica, não consegue avançar. Então, os indivíduos vão muito mais rápido do que o governo nessa área. Então, enquanto o governo cria firewalls enormes, estruturas e leis e não sei o que lá, o indivíduo instala uma VPN no computador dele e consegue usar as coisas com muito mais facilidade. Eu chego a torcer para ele proibir de uma vez o WhatsApp para o grosso da população brasileira aprender a usar a VPN. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por QTSS